Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui pra reagir junto com vocês a um pedido que vocês fizeram, comentaram e aí teve bastante like. Que é pra reagir às incríveis bizarrices feito pelo trio lendário da Los Grandes. Então é isso, tô aqui pra atender, já deixa o joinha pra fortalecer pra eu poder continuar atendendo mais pedidos. E se inscreve no canal também pra não perder nada. Me acompanha lá no Insta, é muito importante, a gente fica muito perto, fica mais próximo, troca uma ideia, vocês ficam por dentro de tudo. E é isso, gente, o vídeo tá na tela e a gente vai de play. Play aí. Ah tá. Boa noite, rapaziada. Chegamos com a tão esperada. Ó, Visteta, você fala tudo errado, Pivete. Calma. Você quer falar, então fala. Gente, tamo aqui hoje, peneira Los Grandes. Você quer falar, então fala. Gente, só pra atualizar vocês que não acompanham o canal, eu conheci o Hudson recentemente aqui através dos vídeos, até então eu não conhecia. O Racha, eu acho que eu vi ali uma vez só em um vídeo que eu reagi do Boca de Zero Nove. Los Grandes, não conheço, mas tem um vídeo aqui reagindo ao Pega o Pensa o Passo da Los Grandes também. E é isso, gente, eu não tô muito por dentro, mas tô aqui. Pagaçada, Pivete, presta atenção, tô aqui com o Racha, feio pra cacete, o menino é o menini. Agora fale, vai, continua. Você vai ficar me trabalhando, ô, Bongoloide? Não, vai, então fala. Como eu tava falando, nós tamo aqui com uma peneira aqui, com esse menino estranho. Ah. Você acha que você é bonito? Fala logo, vai, chegou a peneira, rapaz, que você tanto esperava. Começa, começa isso aí, gente, começa esse trem logo aí. Nossa, eu vou dizer pra você, ô dupla de cocô. Como é que é, rapaz? Sai daqui, Racha. Porque eu, vai embora daqui. Porque você tá aí caçando confusão? Leva esse microfone pra você. Quem é esse que chegou? Eu não sei. Igual a Ego. Tropa, olha como eu estou rico. Todo mundo de terninho. Ô, gente, tá de noite, viu? Ele tá usando o ósseo escuro. Cala a boca. É só... Eu ia comentar isso, tipo, óculos escuro dentro do escuro. Vai falar isso com o cego. O cego tá na rua, tá de noite, não precisa usar. Isso é bonito, é por isso que os outros usam. Mas que coisa, hein? Gente, a peneira Lous Grandes vai começar. Hoje é a semifinal, são dois grupos, três partidas pra cada grupo. Os 24 mais bem avaliados vêm para a grande final, que amanhã às 10 horas da noite é o quê? A grande novidade. Sai daqui, Hudson. Sai daqui. Nossa, esse aqui é o chefe, é? Daqui a pouco vai começar, eu quero... A grande novidade. A peneira Lous Grandes Estrela está aberto. O link tá na descrição. Ele faz tudo que os outros faz o tempo. Joga, pode jogar, pode jogar. Nojento. Nossa, é bom bater em funcionário, né? Já tem a mais munição aqui. Chegamos, agora é nossa vez. Faça os talcão, diabo. Putz, isso é muito engraçado. Aí eu e meu amiguinho aqui, do coração, que eu amo tanto. Pede-me não, fala da... O que é isso, cara? Que ignorância. Analisa a partida. Pra vocês verem, já temos classificado praticamente 5 abates e o Boia, o Ribeiro, que veio aí só na estratégia, na malandragem. Campeonato de Free Fire, né? Tem sapatinho, né, Otis Amorim? Ó, essa partida, Sola, não dá pra analisar. Ele analisou nada, que ele não viu nada. O Ribeiro já deve estar classificado aí. Ele tá falando que eu gostei do Ribeiro. Ô, meu parceiro, você acabou já o seu? Eu gostei do Ribeiro. Tá, tá bom. É o seguinte, o Ribeiro com 5 abates e um boiá, ele já praticamente garantiu a classificação pra amanhã, que amanhã tem também. Vocês não se esquecem de se inscrever na peneira, já tá aberta, vai tá na descrição. Não esquece de deixar o like. E eu, mano, eu tenho que contar uma história pra vocês aqui. Hoje, na hora que a gente tava ajeitando, pra arrumar aqui, que a gente arrumou aqui no estúdio mesmo ali, fora ali, foi nem no banheiro não. Meu amigo Racha passou perfume. Ai, caiu a qualidade. Pra poder fazer, ele achou que ia sair na live o cheio do perfume, Pivete. Peraí, minha gente, que eu quero ver em autodefinição, mas a internet não tá me ajudando. Pivete. Olha, esse puto. Cadê o análise que você não fez até agora? Tropinha, não tem como fazer análise de uma partida solo. Não tem como analisar. Mas tu não viu os caras saindo da safe, o cara trocando tiro, tu não sabe analisar isso, cara? O Ribeiro matou, fez boiá. Tá classificado, Pivete. Já era, Pivete. Isso é muito importante, rapaz. Não adianta você tá trocando dentro do gás, porque é solo, vai pra cima, porque vai ajudar bastante os abates. É verdade. O que é que tem a ver a peneira com a minha conta? É pra gente fazer, falar qualquer vez. O que é que tem a ver a peneira com a cabeça do Televite Quanto? Não, eu quero entender. O que é que tem a ver, peraí. É o gato. E aí, você tem algo a dizer ou não? O que que tá na nossa grande? Eu não entendi por que eles estão rindo ali atrás. E o gato, pode falar com eles. Pô, Racha, taxa de tirar a cabeça do Racha é quanto, Hudson? Vinte e três por cento. Não é vinte e três, é vinte e sete. Vinte e sete. Desculpa, o tanto que aumentou. Quatro por cento, tropa. Ave Maria, dude. E ele fala que tá esbagaçado. Não, esbagaçando. Vocês podem ver, eu tô aqui de gravata, lindo pra cacete. Eu tô muito lindo. E, mano, é assim, eu fiquei nervoso a primeira vez que eu joguei com o El Gato. Não, não fiquei. Por quê? Porque eu sou foda. Então, gente, vocês... Porque eu não era famoso na época, né? Calma aí, mano. Eu queria que aparecesse é o gato, não sei quem é. Imagina você, Bocó. Se você tem o portão da sua vida jogando comigo. Você vai ficar nervoso? Eu não. Eu não, se garante. Imagina logo quem... Bem, ô, Racha, depois dessa análise que eu fiz aí, o que você acha? Essa análise, essa análise. Calma aí, não ri não. Não ri não. Análise que eu fiz aí da partida toda. Você acha que o GB tem que me dar uns codiguinho ou não? Meu irmão, só quero saber se esse terno tá apertando minha bola aqui, menino. Eu tô comenteando isso. Mano. Ah, velho, não vai dar pra reagir com a internet falhando comigo sempre. Tô triste. Fé no pai que agora vai. Só quero saber se esse terno tá apertando minha bola aqui, menino. Eu tô comenteando isso. Eu tô comenteando isso. Meu Deus, mano. Que eu... Não, calma. Ele me levou. É esquerda ou direita? Ele me levou. É esquerda. É esquerda. Ah, meu Deus, mano. Eu nunca tinha usado terno. Que isso? Entendeu? Profissão, corta pra nós aqui, por favor. Essa mesa de análise tá demais, né? É o gatão desses dois aí. Agora temos a tapela. A marvada. Eu queria ver mais ribeiros. Mais jogadores imponentes. Eu acho que essa sala é boa, mas essa sala tem ali uns 5% ali que são promissores. Entendeu? Chega aí. Eu adoro o Hudson, velho. Quer aparecer? Quer aparecer, quer dar um oi. Nossa, que coisa. Ah, o outro aí ele vai ficar mesmo. Um pouquinho pra ver o quanto é dura aquela cadeira. Ah. É mesmo? Gosto de vida boa? Você gosta de vida boa? Dá uma bolsinha. Não, a gente quer acertar um pouquinho aqui porque o negócio aqui não tá agradável. Ah. Ô, Rás, conta pra nós o que você achou dessa última partida. O que você achou, vai? O que você assistiu? Tudo ali que eu vi você assistindo. O que você vai? Fala. Seus comentários. Seus comentários que eu queria dar parabéns pro Ribeiro que jogou muito novamente. Eu tô apostando no Ribeiro. Ribeiro veio ali, ficou na 12ª colocação, ficou bonitinho ali. Conseguiu passar. E é ele que eu tô apostando. E você, Utsu? Amore. Ribeiro. Ô, querido, tudo bem? Você tá bom? Ô, eu tô bem, graças a Deus. Hoje viajei, graças a Deus. Sobre o que você tava falando aí, eu vou continuar falando, mas eu viajei hoje. Eu vim de casa de ônibus, tá? Cheguei no ônibus, sentou um cara à minha frente. Certo? Certo. O homem começou a conversar. Aí começou a falar, dizendo o quê? Casa de 70 mil, muito dinheiro rolando. E tipo, eu tentando dormir. E ele lá? Conversando, o homem conversando. Certo? Quando chegou mais pra frente, o rapaz chegou e falou pra mim, ele chegou e falou pro outro, né? Que ele tava conversando bem na minha frente. Ele tinha que sentar bem na minha frente. Certo? E tinha um cara atrás, espirrando toda hora. Aqui! Aí eu falei, meu Deus, cara, como assim eu vou conseguir dormir hoje? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tentei dormir, não consegui. O homem, mas no final, falou de venda de carro, não sei o quê. E falou de um cara trabalhando sentado. Certo? Certo. Aí ele falou, como é que um cara trabalha sentado e ganha dinheiro. Aí eu pensei, em quem? E você. Pô, mas o cara fica milionário, trabalha sentado. Sentado e jogando free party. Aí você acordou. Vem sem falar. Aí você acordou nessa hora. Tom, mano, seu ar. Eita! Você já vai brigar de novo, porque a história dele é legal. A história... Mas ele falou que tava dormindo, você não viu não? O único que eu perguntei, que ele falou que tava dormindo, eu perguntei. Aí ele acordou. Não, ele não conseguiu dormir, burro. Eu não tenho como nem acordar, se eu não dormi. Eu não dormi, eu não dormi, eu tô cansado, eu tô querendo ir pra casa. Ah, tô com depressão. Tô querendo ir pra casa, mas tô aqui fazendo meu servir de terra. Bota o meu óculos pra ver se você vai ficar cheiroso. E eu vou ficar insano agora, pivete. Que serão mandam? Compressão, não tô querendo. Ó! Eu? Olha como ele tá rico! Hoje eu tô... Eita! O menininho é bom, hein? Não, mas Nimin fica melhor. Ave Maria, doido. Nimin. Vou dar uma ausência. Um abraço. O charme, assim, ó. Obrigado. Eu fiquei chingoso de terno. Troca, quem gostou de medir terno, digita um. Tô aqui já, meu marido. Por que tem que ser terno, minha gente? Você dá uma... Por que não é assim, mano? O racha aqui, você pode ver. Menino um pouquinho fraco de feição, mas um cara que faz a live legal. Entendeu? Tá agora, né? Não, racha. Você acha que eu tô certo ou não? Você quis falar em que sentido? Não, peraí. Não, não. Sabe? Você quis falar em que sentido? Não, não. Tô falando que você é bom. Você quis dizer que eu sou feio? Não. Nunca falei isso, racha? Eu nunca ia falar de você, querido. Beleza. Eu achei que você ia falar que eu era feio. Não, jamais, parceiro. Eu já ia perguntar em você. Você é um amigo, amigo. Não, peraí. Não, não, não. Então esse, pra você ver aqui, rapaziada. Ele é feio, mas é um streamer. É isso mesmo. Aprendeu a jogar agora. Você falou eu que eu falei isso? Você. Não, você tá... Aí você tá traduzindo, é como se eu estivesse falando em árabe e você tá traduzindo. Porque ninguém entendeu isso, só você. Alguém da live entendeu eu falar um negócio desse? Jamais, tropinha. Mas é isso aí. Sobre a partida, sobre a partida. Vai. Vou analisar agora a tabela pra vocês. Porque eu sou bom, eu sou analisador. A gente é bom. Tá na tela. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo ver nada. Parabéns. Ué. Obrigado por esse... Nossa. Tô conseguindo ver nada. Tá mesmo aqui, ele tá meio torto aqui. Só profissional aqui, né? Volta aqui, ó. Isso é gente, é postura. É o Clean Feed que mandou. Você tem que ter postura, Otis. Produção que foi isso. Produção, tá arrumando a tabela pra nós. Já, já volta. Já, já volta a tabela. Ao vivo é assim mesmo, Brasil. Ao vivo acontece tudo, rapaziada. Então, igual essa criatura... Isso tá transmitido na TV, é sério. Então, você que tá chegando agora, já vai deixando o like, dando a live aí, beleza? Beleza. Pô, você quer falar, você fala. Tamo junto, eu vou deixar o like aqui, bebê. Então, pronto. Faz igual o Otis aqui, ó. Não tinha deixado ainda. Deixa o like nessa graça aqui. Pô, mas aí tu tem que fazer o login, porque tu não tá na tua conta. Ele tem que fazer o login. Ave Maria, doido. Fazer o login? É, ele não entende, então... Temos tabela na tela. Agora vai! Todo mundo aqui, bebê. Eu tava assistindo aqui, me lembrei da época que eu ia pregar na igreja. Passa, vamos fazer uma pregação. Como que você pregava? Finalmente deram a cadeira por baixo. Não encosta em mim! Não encosta! Ainda dou o dízimo. Não na igreja, mas eu dou pros outros assim. Quer um dinheiro? Toma. É pobre? Toma. É dificuldade pobre. Porque é ajudando o próximo que a gente vai fazer o mundo melhor, tá bom? Eu sou pobre, pode mandar pra mim. Um segundinho só, só pro pessoal ver como é que era o que você fazia. Meu sabatozador! É sério? É que ele pregava? Com a joeira. Muito bom! Produção, como é que tá aí de intervalo? Você tem que ser diferenciado, tropa. Como é que tá aí, produção de intervalo? Fala pra nós. Eu sou muito gostoso. Eu sou maravilhoso. Fazer o Valdomiro, acabou de fazer. Eu sou muito maravilhoso. Que desgraça! Eu quero dizer pra essa igreja, que essa semana, eu fui na rodoviária, né? E eu falei pra uma outra assim, olha aí a conchinha. Tá repreendida em nome de Jesus. Aí ele falou pra mim assim, é 19,90. É o quê? Como é que é, mãe? É 19,90. Se eu vai querer, eu não vou querer, não. Eu não quero mais! Eu não aguento mais! Eu não ia tomar outra facada daquela, não. Eu falei, não! Não aguento mais tomar facada, entendeu? Qual é a lógica desse programa? Pelo amor de Jesus Cristo, não tem lógica, eu acho. A lógica não tem lógica. Pessoal, dois minutinhos e a gente já volta com a mesa de... Gato, aí, Gato. Gato, aí, descobri. E é tropinha! Tamo de volta, hein? Ó, e começar como? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa página geral aí. E não se esquece da peneira, que tá na descrição. Peneira de Los Angeles para streamers. É verdade. É verdade. E aí, e aí, Racha? Fala tu. É, tem que ser um cara extrovertido. Se você não tem ainda... Quando eu comecei, o senhor era... Como que eu era? Eu era já... Eu não tinha muita noção, né? É, bastante prosa ruim, tropinha. Todo mundo tá ligado. Quem acompanha sabe, mano. Nubava com força, né? Depois começou aí a assistir meus vídeos aí, começou, voltou um cara melhor. Mas hoje o menino tá bom. Hoje você tá bom, Racha. Hoje eu tô muito bom, mano. Hoje eu não sei se é como streamer ou como jogador. O que é que tu acha? Eu acho que como jogador você tá forçando um pouco. Não, mas eu sei jogar. Eu sou bom. Ó, é o seguinte. Vamos fazer isso. Vamos deixar essa conversa para lá. Vamos analisar a tabela? Vamos. Eu vou ver essa tabela. Bom demais. Produção, vai chamar a nossa querida e maravilhosa mesa de análise? Vamos ver a nossa mesa de análise? Estão preparados. Vamos ver lá, então, a bela analisação dos... Analisa... Vai lá, já tá com eles aí, ó. Só ressaltando, só ressaltando um pouquinho. Só reserva, rebezando. O Senna ali, ele tava muito bem posicionado. Senna. Fala direito, senão. Você quer falar, então você fala. Então fala. Tropinha, o que que ocorre? O que que ocorre? Mano, eu não analisei nada. Eu fiquei assistindo ali gostosinho. Você não tava nem analisando. Você tava aí, ó. Você tava mexendo no WhatsApp. Que miséria. Eu tava olhando os comentários, Tropinha. Agora você colocou nos comentários. Meu Deus, minha gente. O que que o Senna fez ali no final agora? O Senna esbagaçou. Fez nada. Que a menina que ganhou, a Luísa. Tropinha, eu tô assistindo a parada. Ele tá achando que eu não tô assistindo, não. Eu sou foda, Tropa. Você é foda que você tá assistindo. Não. Analisei. Minha análise foi insana. Todo mundo sabe que minha análise foi insana. Mano, eu não vesti esse terno à toa, não, Tropinha. Eu vesti porque eu tenho talento pra analisar as paradas. Foi insana. É o que tinha, mano. É o que tinha. Mano, é legal. Sabe o que é legal? Que tem uma mulher ali, né? Uma mulher. Ele queria que eu pagasse a passagem dele. Eu falei, ah, não, mano. Não sei quem falou que ia pagar. Quem falou? Tropinha, eu vou pagar. Eu botei de ideia, rapaz. Ele falou que ia pagar, não pagou minha passagem. Eu vim. Tô economizando. Me fez vir hoje. Isso era pra ser ontem, ele mudou pra hoje, porque eu ia chegar hoje. Olha só como a Luz Grande é. A gente dá terno pros caras. Não, mas você falou que nós ia deixar na sua casa depois. Ah! Ela roubou. Mas aqui no momento, agora, se eu... Eu vou dar B, eu não devolvo. Caramba, meus ternos eles levam. Meus ternos, eu vendo por 50%. Tu acha que eu saí da minha casa, eu poderia estar tentando buscar meu mestre. Eu saí de casa pra botar um terno, tu acha que eu vou devolver? Achei que o cara falou que ia fazer outras coisas. O cara falou de mestre. Cala tua boca, miséria. Tu só pensa bosta. Nossa, cara, que coisa, né? Que duda pesada, né? Insano, nós é insano. Não, uma mesa de análise maravilhosa. Nós somos insano. O Racha é parecendo um cego com esse óculos, mano. Tá aqui, deixa eu tirar. Tá aqui na cama de vassoura aí, mano. Todo mundo eles arrastinou, o rap do Racha é um cego. Não, é bom que não vê... O bom que não vê a direção do meu olho. Eu não sei, mano, tá aqui, meu Deus. Eu não sei, mano. Eu não sei, gente, que eu vou ver. Eu não sei, mano. Oi. Hoje, do nada. Que f... Ai, não é nada possível, não. O que foi que você fez? Fez nada, não? O Hudson viajou, velho. O gato agora vai ser o analista aí, gato. O quê? O quê? Qual que é a surpresa? A grande surpresa, tropa... É a tabela. Já tá na tela, Brasil. Olha quem assumiu a liderança, ó. Quem passou em primeiro. Luísa! Aquele Coringa lá embaixo é o Lauro. Luísa, o Missal... É, a Luísa pegou... Será que é mulher? Será que quando chamar na cara, ela vai falar... E aí, Luísa? Fala tudo, Joe. Fala tudo, Joe. É o Samori. Vamos lá. Hudson. Não, não, olha aqui essa cara. Ele só fala aí... Não, 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 não tem, mano. Eu só quero falar aí. Fala o microfone. Meu amigo, que microfone é esse, meu amigo? Putz, tava desligado. Você é bonita bem, hein, Pivet? Tropinha, deixa eu falar com vocês aqui, mano. Quero agradecer a todo mundo aí, mano. Por essa live insana. Eu tô um pouquinho cansado, porque eu viajei muito aí. Muito obrigado. Ele nem queria estar aí, coitado. E o pessoal daqui também... Eu quero agradecer o pessoal daqui. Ninguém agradeceu. Ninguém agradeceu. Eu nunca falei do microfone. Eu tô falando a primeira vez. Eu tô achando um negócio muito grande aqui perto da minha boca. Tá um pouco estranho. Mas o pessoal... Caramba, mano. O pessoal é muito bom. Abre a boca, bem grande. Olha. Ivia. Ivia. Que legal, cara. Que legal. Agradecer aí o pessoal aí da produção. Muito obrigado aí, todo mundo. Samuca. Mano, esbagaçou. É bravo. Olha o tamanho da língua do bicho. E é nóis. Gente, que horror. Deus tem misericórdia. Gredo, mano. Que horror, mano. É o pedaço de chinelo do... É verdade. Pareceu. Bom demais, hein? Tá batendo o Fidei com a língua. Eu não tô banido no Instagram. Rodrigo Feia 2. Tamo junto, é nóis, cachorro. Um grande beijo no seu coração. Queria agradecer a produção que trabalharam muito bem, apesar do retorno que eu tô ouvindo aqui, né? Falta de profissionalismo um pouco, mas o restante foi muito legal. Um beijo pros meus fãs. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã é grande final. Isso pra vocês, 10 horas da noite. Minha gente, que loucura. Que loucura. Eu fiquei muito confusa, mas foi muito engraçado, dei muita risada, muito divertido de assistir. Mas assim, não entendi direito o que é isso, se é só uma live, se é um programa. Enfim, gente, se vocês puderem me explicar aqui embaixo mais ou menos como funciona, eu agradeço. Mas de qualquer forma, foi muito divertido de assistir, de reagir junto com vocês. Conheci o Eu Gato, né? Que eu já tinha ouvido esse nome nos outros reacts, assim, do Hudson. e, tipo, não sabia quem era, mas tá aí, né? Apareceu. Como eu falei, o Rasha, eu já tinha visto em um vídeo. Aquele outro que tava de vinho, eu não faço ideia de quem seja. Mas tá tudo bem. Foi legal. Espero que vocês gostem. E se quiserem outros conteúdos, deixem aqui embaixo a sugestão. Beijo grande no coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau. Tchau. Tchau.